É o Leonardo Gonçalves falando aí do Anderson Mota Protássio, né? Ele teria pedido emprego numa lavoura, é isso, gente? Cadê o Leonardo? Coloca o Leonardo aqui ao vivo pra mim, né? O Leonardo trouxe agora há pouco uma imagem que mostra que no dia daquele crime lá em Curumbá, ele foi pela manhã com a companheira que estava grávida e também com a enteada, olha aí, ó. Eles foram até uma loja de celular, passearam, né? Ele até com guarda-chuva na mão, foram tentar comprar capinhas de celular e tudo mais. Só que aí, horas depois, ele matou a companheira grávida, matou essa criança que aparece aí no vídeo, matou um vizinho, o dono da fazenda e baleou a mulher do vizinho também. Agora, além disso, o Leonardo vai trazer agora a informação de que ele teria pedido emprego numa lavoura da região, Léo. Justamente, Lóris, a gente viu na reportagem do Douglas Branquinho que foi mapeado um espaço aonde o Anderson possa estar circulando. E hoje de manhã, notícia que chegou agora há pouco na nossa redação, que hoje de manhã o Anderson Protássio foi pedir emprego em uma propriedade rural, uma fazenda em que planta pimentão próximo ao distrito de Mocambinho, ali na zona rural de Gameleira de Goiás. Nós temos o vídeo aí, as imagens estão no ar. Inclusive, o dono da fazenda, ele chegou a gravar um vídeo contando que possivelmente o Anderson teria chegado até próximo a essa plantação na estufa de pimentão e pedido emprego. Tinha perguntado para os funcionários da fazenda, tem emprego aí, eu preciso trabalhar, tem emprego? E de longe, os trabalhadores da fazenda reconheceram, Lóris, a tatuagem. Diante disso, então, quando o fazendeiro foi chegar lá próximo para atender, esse cidadão que estava pedindo emprego, ele ficou assustado, nervoso e saiu novamente pela mata, fugiu correndo, não esperou. A polícia está nesse momento, nessa propriedade, e cercando a região ali, próxima a essa plantação de pimentão. A nossa produção está apurando mais informações e detalhes, eu posso trazer a qualquer momento com você, Lóris. Então, isso tudo indica, né? Ele teria, inclusive, tomado cerveja lá no povoado, com alguns conhecidos ali, e agora teria pedido emprego nessa propriedade também. Então, por isso, a polícia está concentrando as buscas nessa região de mata, a região de Gameleira, de Goiás, no povoado de Mucambinho. Obrigado, Léo. Qualquer novidade, você pode trazer para a gente. O Léo está em Abadiane, acompanhando ali também a movimentação, onde foram concentradas ali, digamos assim, o QG, o QG mesmo, da Polícia Militar.